Música Fala galera, eu vou no Fuzari e quase o vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem O que que tá acontecendo hoje, hein? Hoje é sua primeira quinta-feira aleatória do ano de 2021 Olha que maravilha, vai passar comigo aqui, tem certeza disso? Então bora lá, SBS, perguntas feitas por vocês Bando de Loki, pior geração, resposta porque não tem gabarito nenhum Quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? É fácil demais, links aí na descrição Manda pra comunidade do YouTube Outro manda lá pro meu Instagram, tem posts fixos Só deixar sua pergunta lá, quer falar comigo? Me chama pelo Insta, é o caminho mais fácil Então bora lá, tirar essas dúvidas, duvidosas Começar aqui com a pergunta do Sumireu Kamuro O que fazia os filhos da Big Mom na época? Que ela era parte integrante dos Piratas Rocks Uma pergunta muito curiosa Não temos, infelizmente, a resposta Talvez um pequeno fragmento lançado nos cartões de Brecards Pra quem não sabe, é uma espécie de data book Que foi lançada em forma de cards Que trouxe algumas informações novas e bem curiosas Eu fiz vídeos de todos aí que lançaram É só procurarem no canal E ali foi revelado que alguns filhos da Big Mom Nasceram em cidades aleatórias E alguns nasceram em navios Ou seja, dentro de um navio Só que não especificou se era o navio da Big Mom Ou se era o navio dos Piratas Rocks Porque não sabemos quanto tempo o Big Mom navegou Sob a bandeira dos Piratas Rocks Pode ter sido somente alguns meses, anos, décadas Não dá pra saber exatamente O que eu acho que aconteceu são duas possibilidades Ou Strauss ficou cuidando dos filhos da Big Mom No navio dela, enquanto ela saliu ao Zback Perfeito? Ou ela levou dentro do navio Mas eu acho muito difícil Considerando que a Big Mom só tinha monstro Ela não colocaria os seus filhos A bordo do Converse, do navio, dos Rocks Então é bem possível que o Strauss Caso também não fizesse parte dos Rocks Ficou cuidando dos filhos da Big Mom Porque o plano inicial da criação de Holy Cake Veio do Strauss junto com a Big Mom ainda criança E a gente vê que ele está até o final Ali no arco de Holy Cake Ele ainda está lá fazendo os seus guloseimas Então é bem possível que seja a possibilidade essa daí Todos os filhos da Big Mom nascidos nesse período Seja em um cais aleatório ou em qualquer navio Ficaram sob os cuidados e sob a tutela do Strauss Até a volta da Big Mom Quando por fim foi dissolvido os Piratas Rocks Vamos lá, o Rodolfo Felipe fez uma pergunta bem legal aqui Nós vimos que Black Maria Mesmo com a fruta de um inseto Continuou grande Isto significa que se um Tontata comesse uma fruta de dinossauro Ele se transformaria em um mini dinossauro Ou um gigante que comesse alguma zoã Poderia virar algum animal gigante Vamos lá, primeiro de tudo Vocês vão entrar aqui no Telecurso 2000 Do canal Mangaquim Está chegando o Enem, hein? Aranhas não são insetos São artrópoles Da mesma família ali dos escorpiões Não são considerados insetos Perfeito? Olha só, aqui você sai Inteligente também Então, é curioso, né? Porque a fruta da Black Maria É uma aranha bem pequenininha Mesmo sendo pré-histórica Ela não é daquele tamanho todo E o que eu acho que o Oda fez Para esse tipo de fruta Temos algumas frutas que são meio que insetoides ali Temos a do besouro com o Tontata Temos a da lagarta Que é um tripulante do Barba Branca E eu acho que quando se entra nessa parte mais insetoide O Oda mantém o tamanho do usuário na transformação Afinal, temos uma lagarta E quando vemos aquele tripulante do Barba Branca Ele está ali com o seu tamanho O tamanho original dele Então, quando entra nessa parte mais insetoide Ou, no caso aqui da aranha É realmente manter o tamanho do usuário Agora, quando entramos nos animais Eu posso dar um simples exemplo de Page One Da Ult, do Jess Drake Quando eles se transformam em dinossauros Eles assumem o tamanho total do dinossauro Como o Queen, tá? Então, quando são animais mesmo Eu creio que assumem a forma e o tamanho original do animal Independente do tamanho do usuário Perfeito? Então, eu creio que vai mais ou menos pra essa linha Tá? Peguemos o Orochi Yamata no Orochi É do tamanho que é a Yamata no Orochi É uma fruta mítica Uma criatura lendária Que realmente era gigantesca Colossal Então, se o gigante comer a fruta do Jess Drake Ele vai virar um tiranossauro do tamanho padrão Tá? Agora, na forma híbrida Aí, meus amigos Aí é um pouquinho diferente É por isso que a forma híbrida Talvez seja a mais poderosa Aí na classe Zoan A não ser também Um Tom Tata na forma híbrida Não é serio? Mas se um Tom Tata comesse uma fruta de um dinossauro Ele ficaria do tamanho dinossauro Ou não, cara É One Piece O Oda Ele não liga pra essas regras Eu só acabei de inventar tudo isso aí Pra tentar explicar pra vocês De repente ele pode criar realmente um mini dinossauro Seria fantástico O Geyser perguntou aqui One Piece Uma peça E se na verdade o One Piece for a peça que Jailson Mendes recebeu Quando outro rapaz disse Era esta peça que você queria? Coincidência? Acho que não Se você não conhece a peça que foi entrega a Jailson Mendes Como assim? Não entendi JT808 Nome de Terminator esse aqui, hein? Poderia o Barba Negro estar tão focado em conseguir frutos Pra se fortalecer e fortalecer a sua tripulação Que ele pode acabar se esquecendo do básico Porém crucial pra uma batalha e quer desenvolver o seu haki E isso pode ser o motivo pelo qual ele vai perder a corrida pelo título do Rei dos Piratas Então, JT O Barba Negra feriu o Ruivo quando eles eram jovens Perfeito Ele conseguiu reconhecer que o Luffy evoluiu o seu haki Quando nem tínhamos haki na obra Talvez ele já tenha sim desenvolvido alguns haki Mas não veio a mostrar simplesmente porque estava testando o seu fruto Quando eu disse essa parte que ele observou que o Luffy aumentou o seu haki Isso gera um pouco de dúvida Se você pegar em Jaya, depois em Peudal Ele faz uma menção sobre o haki do Luffy Mas a palavra haki é utilizado tanto pro poder que conhecemos Essa força de vontade, armadura e tudo Como força de vontade Então ali ele disse sobre a força de vontade do Luffy Naquele período pré-timeskip Que o haki, a força de vontade do Luffy Parecia que realmente tinha aumentado Eu acho que a grande questão é quando vermos a luta dele contra o Shanks Será que o Shanks já dominava o haki naquela época? Eu tenho quase certeza que sim Visto que ele estava numa tripulação de monstros O Rei possivelmente treinou o Ruivo quando era uma criança O Bug disse que ele já era um monstro desde jovem E mesmo assim o Barba Negra conseguiu ferir o Shanks Ou pegou ele completamente desprevenido O que não aconteceu Porque o Ruivo disse que ele não estava desprevenido Quando aponta a sua cicatriz Ou ele conseguiu contornar com suas habilidades Isto tudo sem ter uma Akuma no Mi Então temos que lembrar que haki é sempre força de vontade Apesar dessa confusão toda Quanto maior a sua força de vontade É por isso que se pode treinar o haki do armamento Eu acho que o Barba Negra pode confiar muito nas suas Akumas no Mi Sim E pode ser uma brecha para o Luffy atacar ele Com toda certeza Talvez ele não desenvolva para níveis mais avançados Mas talvez ele saiba utilizar Eu acho que seria muito legal Sabe o que? Como o Barba Negra poderia perder Eu acho que grande parte vai concordar comigo Se ele viesse a morrer pelos efeitos de ter comido duas frutas Porque não vimos o que acontece quando se come duas frutas Explode o que acontece Talvez realmente o Luffy anule alguma coisa Que permita ali no seu corpo estranho ter dois frutos E o Barba Negra vir a explodir Ou ter o efeito secundário dessa fruta vindo a matar Ele seria muito legal Se Oda mostrasse a lenda tomando vida Se tornando um conto mesmo Com o próprio Barba Negra Eu acho que seria muito legal se ele fosse para esse caminho Mas o Luffy perguntou o seguinte Quando Oden pede para participar da tripulação do Barba Branca Lá na praia De primeiro o Barba Branca já nega E fala o seguinte Você não é o tipo de cara que ficaria contente em ser um subordinado Sei o que acontece quando um bando de caras assim se reúnem O último bando que fiz parte Teve esse problema frustrante E ele diz aqui que imaginou que isso estaria relacionado A uma possível traição que tivesse ocorrido Na tripulação dos Piratas Rocks Visto que Big Mom e Kaido já afirmaram várias vezes que piratas traem Outra pessoa que afirma isso também É o Sengoku lá no QG da Maria Eu creio que a sua interpretação está completamente errada nesse ponto Não é sobre traição Ele não olharia para o Oden Ao qual ele consideraria como irmão E falava você vai me trair no futuro O que ele quis dizer nessa parte É que o Oden não tinha um perfil para ser um subordinado Assim como a antiga tripulação dele Porque todo mundo ali nos Rocks era o que? Era cacique Então tinha muito cacique para pouca tribo É exatamente isto que o Barba Branca quis dizer Que o Oden tinha um perfil para ser um capitão Para ser um líder e não um subordinado Assim como Kaido, Big Mom E claro, o Zbeck, o Shiki, o Leão Dourado Não quer dizer que isto não tenha levado a desentendimentos Pelo contrário Nos Rocks, se o Santo não bate Óbvio que teve alguns duelos, alguns embates Eu queria ver como é que o Zbeck conseguiu domar esses monstros Mas a interpretação é exatamente essa Não quer dizer exatamente contraição Quer dizer que nenhum abaixa a cabeça para outro Nenhum vai ouvir ordens Nenhum vai respeitar Porque todos eles tem ali aquela consciência De se tornarem capitães E é exatamente isso que ele quis dizer nesse ponto Jesus Cristo Uma pergunta aqui Por que não temos gigantes com Akuma no Mino Muro de One Piece? E qual seria o nível de desastre de um gigante com sua fruta desperta? Bom, temos gigantes Temos o Morley que criou em Peldau 5,5 Que é poderoso pra caramba E temos o San Juan Wolf Não sabemos se realmente ele é da raça de gigantes Ou se é sua fruta que faz aquilo Aliás, a fruta do San Juan Não tem lógica Porque é considerada uma paramécia Paramécia do que? Por que ele fica daquele tamanho? Ele vira uma montanha Ele tem mais de 180 metros de altura Ele consegue andar no mar, galera É um absurdo Então temos gigantes Sim Agora, essa questão que você citou De despertar ou mesmo amplificação de poder em relação aos gigantes Seria um absurdo Eu vou pra esta linha que diferente das Oans Que transformam-se em animais específicos da espécie da Zoan Independente do tamanho do usuário Com paramécia Ou pior de tudo Com logia O campo seria muito mais ampliado pelo tamanho do gigante É só ver o que o Morley consegue fazer com aquela fruta dele É um absurdo total De empurrar e tudo mais Eu acho muito interessante Mas tem sim, tem gigantes Mas o Oda ele toma esse certo cuidado Justamente por conta dessa dúvida Gigantes com a Kuma no Mi Seriam muito poderosos Sem ela Sem as frutas Eles já são fortes pra caramba São os maiores guerreiros Tanto que a Big Mom queria formar essa aliança com os gigantes Ela tinha na mente que se ela fizesse o casamento ali com o príncipe Loki E conseguisse trazer o exército de Elbuff Ela poderia derrubar qualquer um dos outros imperadores Então esses caras são fortes pra caramba Agora imagina se o Oda distribui a Kuma no Mi Seria uma coisa que desbalancearia muito O poder realmente no mundo de One Piece Mas isso não quer dizer que não vamos ver Mais aí quem sabe um coloquia Pra mostrar um pouquinho de como é que funciona realmente esse poder Tá bom? Matheus Góes perguntou o seguinte Quando o Luffy derrotou o Katakuri Ele colocou sobre o seu corpo um chapéu Estaria o Oda fazendo um foreshadowing De que Katakuri vai se juntar à tripulação dos chapéus de palha? E se sim, qual seria a sua função no barco? Não creio que foi realmente uma dica Pro Luffy colocar o chapéu em cima do Katakuri Até porque não foi o seu chapéu de palha Quando ele coloca o seu chapéu de palha Aí meus amigos, né? O Tama e tal Nami colocou o chapéu de palha Robin pegou o chapéu do Luffy Todo mundo que tocou naquele chapéuzinho ali Acabou entrando na tripulação Então o Tama é uma grande chance Eu acho que foi um sinal de respeito, tá? E desse ponto Aí sim podemos partir Que Katakuri possa ver se juntar à tripulação dos chapéus de palha Como um tripulante No convés do Sunny Ou parte integrante da grande frota Já foi meio que pronunciado Que se a Big Mom caiu Katakuri vai assumir Todos os piratas da Big Mom Eles estavam até discutindo Como seria o nome a partir daquele ponto Então tem meio que esse prenúncio Que o Katakuri possa vir assumir os filhos da Big Mom Mas ele no barco do Luffy Seria fantástico Seria muito legal Ao mesmo ponto que perderíamos também Um grande rival pro Luffy O barba branca do Luffy Luffy Roger Temos que ter um barba branca E tem o Kid Mas o Kid, né? Tem que mostrar um pouquinho mais Agora o Katakuri seria muito legal Até porque Se criou esse respeito mútuo Entre esses dois personagens O desfecho dessa luta Independente de você gostar ou não É fantástico Pelo que deixou no ar O respeito criado Entre Luffy e Katakuri Se ele entrasse no banho do Luffy Eu acho que seria muito legal E ele poderia entrar Com a simples função de lutador Eu fiz um vídeo Sobre as profissões Do barco do Luffy Vou até ver Se eu refaço esse vídeo depois Tá? Vou refazer depois E tem a profissão de um campeão O que é um campeão Dentro de um navio? Temos o timoneiro Temos o carpinteiro O cozinheiro Tudo mais E o campeão O campeão é aquele cara Que tem o perfil Pra ser um capitão de navio Mas que acaba se juntando A uma tripulação Seria mais ou menos Oden Na tripulação do Roger Ou na tripulação Do Barba Branca Aquilo é um perfil De um campeão Alguém que pode se tornar Um capitão Perfeito? Então seria muito legal Eu acho que essa seria A função dele Caso ele venha entrar Pra tripulação do Luffy Pode acontecer? Eu acho muito difícil Extremamente difícil De vir acontecer isso Mas seria muito legal E quem sabe Talvez ele possa se aliar A grande frota Dos chapéus de palha Aí sim meus amigos Seria bem interessante Mas temos aquela coisa Que eu acabei de citar Perderíamos aqui Um grande rival Que o Luffy poderia ter No futuro O Barba Branca Que apesar da rivalidade Entre Roger e o Edward Eles ainda eram amigos Bem próximos No final de tudo Tá? O Ops.pr perguntou Quem é Sogeking? Sogeking infelizmente Veio a perder a sua vida Lá em Mariam Ford Vocês viram Chegou até O Luffy chegou até Quebrar ali a sua vontade Quando o Akainu Acabou matando Aquele que é A verdadeira Identidade De Sogeking É uma pena Eu queria que o Sogeking Voltasse Mas infelizmente Ah ele voltou agora Em flashbacks Em Wano Né? A identidade original dele Mas é uma pena Eu realmente queria Que Sogeking voltasse Mas infelizmente Ele perdeu a sua vida Lá em Mariam Ford O Alexzinho Fez uma pergunta Muito legal aqui O Gear 5 Ou a quarta forma Do Gear 4 Vai ser tipo O Luffy envolto Em Hewou Aqui de armamento Avançado Poderia ser Desta forma? Eu não havia Pensado nisso Não sei se o Luffy Conseguiria Colocar o Hewou Em todo o seu corpo Porque foi meio que explicado Que isto é a concentração Em um único ponto Perfeito? Mas se eu tivesse Que apostar Seria agora Na quarta forma Da quarta marcha Pode ser o Tiger Pode ser qualquer Animal aleatório Lá de Ruskaina O leão Enfim Eu acho que realmente Vai para essa linha Do Tiger Seria bem legal Por conta dessa coisa Do tigre e o dragão Toda essa mitologia Envolvendo Agora no corpo todo Eu acho muito difícil Isto vir a acontecer Porque foi Explicado Mas é o Luffy Quem sabe ele consiga Realmente Fazer o seu Haki Se tornar uma coisa Que deixe ele Praticamente Intocável Ninguém consegue Tocar ele Por conta do fluxo Do Hewou Que está todo em volta Do seu corpo Talvez seja Uma evolução E um caminho Que o Oda Possa vir a seguir Eu seria muito legal Se vier a acontecer Mas agora Já na quarta forma Não Eu acho que já Ficaria para a quinta marcha Perfeito? Eu acho que a quarta forma Agora O Tiger Eu vou chamar de Tiger O Tiger Pode vir a ter um conceito Mas Nesse ponto Nesse ponto Ele vai ser utilizado Somente focado Em um ponto No punho No pé Realmente Para causar danos A Kaido Mas nada Impede que o Luffy Evolui E torne isso Uma coisa Uma coisa bem Interessante Boa sacada Essa daí Antunes16 Perguntou aqui Dragon Poder ter tido Contato com o Roger Antes dele ter sido Executado? Na minha opinião É quase certo Que sim Ele estava lá Na execução Mas óbvio Que tinha outros Piratas de renome Que estavam fazendo Renome Tínhamos o Moria O do Flamingo O Mihawk jovem Todos lá assistindo A execução Do Rei dos Piratas E o Dragon Também estava lá Sem a sua cicatriz Ele pode ter tido Contato com o Roger? Sim galera Eu creio que o Roger Foi muito importante Na criação Do Exército Revolucionário Não que ele Deu a ideia Ou que ele criou Mas talvez ele tenha Influenciado o Dragon Diretamente A criar O Exército Revolucionário Seja vindo Desde God Valley De quando O Dragon Já tinha uma idade Adolescente Próxima da do Luffy Perfeito Ou contando Alguma coisa Realmente Sobre os D Ou século perdido Aquela cicatriz Aquela tatuagem Do Dragon Não é atoa Muito parecido Com o que vemos Dos guerreiros Xandias Sabemos que A Ilha do Céu Tem muita coisa Importante Ligada Seja ao final Da trama Ou seja Ao próprio País de Oano País de Ouro Que nunca vimos Ouro E só vimos Ouro Lá na Ilha do Céu E uma cena Bem icônica Também Que talvez Possa até Reforçar Muito Essa proximidade Do Dragon E do Roger É aquela tempestade Que devastou A tripulação Do Shiki Toda a frota Do Shiki Sempre assumimos Que aquilo foi Ou aleatório Ou Que o Roger Causou aquilo Por que não O Dragon Que causou Aquela devastação Na frota Do Shiki E o Leão Dourado Por que não Ele estava no navio Do Roger Talvez não Talvez estivesse Em outro navio Próximo Perfeito Temos o ovo A ligação Eu acho que eu posso Tentar fazer um vídeo Ligando mais pontos De cabeça Que agora eu vou falar Muita coisa aleatória Mas respondendo A sua pergunta Eles tiveram contato As chances São bem altas Eu acho que o Roger Foi figura Muito importante Para o Dragon Criar o exército Revolucionário Ele deve ter sim Alguma história Contra os nobres Mundiais Mas eu falo Na questão De conhecimento Nem tanto Por influência O Erval Neto Perguntou o seguinte Shanks O Canelas Pode criar uma armadura Invisível De Haki E até mesmo Projetar um braço Inteiro de Haki No seu braço Que foi perdido Então vamos lá Essa coisa Da armadura invisível De Haki Já é meio que Explorada com a própria Big Mom Afinal Se não fosse Haki aquilo Quando a sua vontade Foi quebrada Não seria possível Ferir ela também Então a vontade Da Big Mom Se quebrou Vocês viram Que ela até machucou O joelho e tudo mais Porque desativou Essa armadura invisível Isto pode ser Talvez o Hewou Em forma De armadura Seria fantástico Essa coisa que deixa Realmente a pele dura Pra caramba Sem necessariamente Mostrar aquela coisa Negra aparecendo Do Haki Sim Então é bem possível Uma grande possibilidade De isto ser explorado Sim Uma nova forma De armadura Com o Haki Completamente invisível Como no caso Da Big Mom E o Shanks Óbvio que teria um poder Assim porque ele é forte Pra caramba Agora projetar Um novo braço De Haki A partir do seu braço Perdido Não galera Isso é bem possível Aqui a gente já está Trespassando um pouquinho A linha das possibilidades Do mundo A gente tem que respeitar As regras Que o Oda estabelece Perfeito? Tem regras O Haki Pra ser utilizado Você precisa de algo físico Seja sua espada Seja já Uma parte Um membro Do seu corpo O Haki Não é uma coisa Tangível Você não pode Transformar O Haki Em algo Como um braço Perfeito? Mas meus amigos Como eu disse O Oda Ele está adicionando Novas possibilidades Pro Haki Visto o Ryuou Que é essa coisa De fluxo Por que não Colocar o fluxo Ali realmente Aonde ele perdeu O seu braço Mas eu acho Extremamente difícil Que isto venha A acontecer Tá? A não ser realmente Que o Oda Queira dar canetada E mudar as regras Já pré-estabelecidas Do que conhecemos O Haki Hoje Agora Não Impossível Agora Daqui um tempo Talvez Talvez o Oda Coloque até Outros tipos Coloca a chama azul Que a galera Tanto quer ver O Ryuou Aumenta tanto O seu Haki Que vira uma Uma chama azul Que a galera Gosta tanto Tá bom? Então é mais ou menos Nessa linha Temos que respeitar As regras Do que já foi Pré-estabelecido Pelo menos Até agora E é isso galera Bastante pergunta Respondida Fico feliz que vocês Têm mandado essas perguntas Se a sua não apareceu Aqui Não se preocupe Manda Como agora ela aparece Queria agradecer a todos vocês Pelas perguntas Enviadas Eu adoro fazer o SBS Então é isso Até os próximos vídeos Valeu por assistirem E fui